É porque realmente deu um baque na banda, porque a galera que estava acostumada a ouvir o Barão estava acostumada a ouvir o Barão com o Cazuza, que tinha uma identidade vocal. Eu, particularmente, cara, desde o primeiro álbum que o Frejá canta, eu acho que o Frejá sempre cantou bem pra caramba. A pessoa fala, ah, o Frejá vai evoluindo, mas pra mim, desde o início, ele tem um tipo de potência vocal que eu gosto, impostação de voz, sabe? Eu até curto mais a voz do Frejá do que a do Cazuza, apesar de entender toda a proposta do Cazuza cantando, mais teatral. Mas eu não vivenciei essa época, não tive o baque, porque em 85 anos eu tinha 5 anos. Então, assim, quando eu penso em Barão, eu já penso em Barão já construído, com um legado ali de 15 anos de carreira, com vários hits. Então, eu tenho muita curiosidade pra entender os bastidores desse momento, né? É, exatamente. É a curiosidade que eu estou vendo aqui, né? Eu vou te dizer que pra mim também é curioso, porque eu não vivi. Eu vivi isso pós. Porque em 85 você estava nisso, mas não estava participando... É, eu estava meio ali de boa, entendeu? Cheguei, os caras estavam meio burocuchudos, porque o cara saiu tendo que tocar de uma forma que, pô, gostariam de estar fazendo shows maiores, não sei o quê, blá, 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 blá. Entendeu? Já numa continuidade da carreira, como, por exemplo, o Legião estava indo, como o Ira estava indo, como... Entendeu? Teve um baque, um baque, né? Teve que recomeçar. Então, a galera está meio desanimada, se sentiu assim? Não, não é desanimada. Na verdade, muito pelo contrário, estava com sangue nos olhos, mas, assim, era uma coisa que... Decepção. Não, não estava nada muito certo, né, cara? Você tinha que redobrar a tensão às coisas. As coisas deram uma... Arrefecida, assim. É, a coisa estava indo assim e fez assim. Aí, pão de novo para cima, entendeu? É, porque eu acho o seguinte, a gente está afim de tocar, bicho. A gente está afim de compor e tocar. A gente não está afim de ter essas tratativas bastidores, que é um saco, né, cara? É. Pô, você está com a banda, o sonho da banda está vivendo um negócio, né, cara? Daqui a pouco, você vai por uma preocupação que você não precisava ter tido até então, né? É, aquele negócio, né? Você está todo o teu sonho de infância, teu sonho de adolescência, quando você consegue, de repente ainda acontece um negócio desse? Quando você... Teu sonho de infância, teu sonho de adolescência, todo ali, né? Tudo bem que nós somos seres humanos, né? Temos nossos conflitos, temos nossos desentendimentos, né? Humores, né? Cada um tem um jeito, cada um tem um, né? Tem gente que acorda bem, tem gente que acorda mal, né? Tem gente que vai dormir bem, tem gente que vai dormir mal. Então, assim, você tem que conciliar isso tudo. Uma banda é um casamento, né? E você realmente, assim, mas, pô, você, anos tentando aquilo, você consegue, junta com aquela galera, forma um grupo, uma coisa que eu digo assim, né? Você forma um lance legal, né? Aí, de repente, você consegue tudo, você manda tudo um pouco para o espaço. Tudo bem, para fazer outra coisa, tudo bem, mas, sabe, é um pouco meio, é meio frustrante para outras pessoas, né? Sim, sim. É isso que eu quero dizer. Não, e é interessante porque, cara, o Barão já tinha vários hits ali, mas o Barão tem muito mais hits posteriores do que até então, né? Tem músicas que são extremamente importantes de todo esse período, mas o Barão continuou sendo uma banda importante. Eu sei que não só de hit que se vive uma banda, mas continuou produzindo. Todo álbum teve, pelo menos, uma música importante, né, cara? Sim, eu acho que a gente também estava numa época boa, né? No momento certo, na hora certa, em certos lugares, entre momento certo, hora certa e lugar certo, quer dizer, nos lugares. Acho que era uma época que o pop rock era a música. Era a música do Brasil, assim, vamos dizer, não só pop rock, né? A galera queria ouvir banda também, né? Tinha, lógico que tinha música do Nordeste, tinha forró, tinha já o axé, tinha, sabe, o Brasil é muito eclético em música, né? Mas o pop rock era assim, os filmes eram sobre pop rock, né? Então, assim, as músicas eram tocadas realmente na rádio, né? Você, antigamente, você tocava em novela, você abriu uma abertura de novela, sabe? Com uma música sua, assim, do Barão, ou do, sei lá, do Luz Santos, sabe? Então, assim, era um momento diferente mesmo, sabe, da música no Brasil. É, vocês pegaram, você falou, momento, lugar certo, porque você estava no Rio de Janeiro, as gravadoras estavam aqui. É. O Rio era a meca da música do Brasil. Sim. Né, cara? Tudo acontecia aqui, era daqui pro Brasil. Sim. Rede Globo. Rede Globo era aqui. É aqui, né? É aqui, né? É aqui. E o ano, realmente, década de 80 foi a grande década pro rock, o pop e o rock, né, cara? E ainda com banda no mainstream, né, cara? A galera querendo montar banda, consumir banda. Quantas bandas não vieram na década de 90 com influência das bandas dos anos 80, né? Charlie Brown, Detonautas no final da década de 90, entendeu? Várias bandas, né? Sim. Muita coisa aí, né? É, mas vamos lá. Jota Quest, né? Skank, Cidade Negra, vieram tudo aí na década de 90, né? É, então você quando entrou como músico contratado, 21 anos, garotão, pô, você devia ter, mas 21 anos, ele tá com a cabeça na guitarra, né, irmão? Marradão. Marradão, né? Tá tendo umas confusões lá no escritório, beleza, deixa os caras resolver lá, porque eu tô cá. É, não era da minha ossada também, nem eu queria ficar fuçando nada, eu ia lá, era meu trabalho, eu sempre fui uma pessoa muito serviçal, serviçal não é, é, serviçal no sentido de que se eu tava contratado ali, eu era um contratado, então eu fazia o meu, tinha coisa que eu não tinha que meter mesmo, era coisa deles, era coisa de sócio. E o Fergé tinha quantos anos nessa época? Vocês são quantos anos? Dois anos. O Fergé também era garotão, cara. Se eu tinha em 85, 21, ele tinha 23. Garotão também. É, muito novos. É como se estivesse saindo da faculdade pra entrar no mercado de trabalho, já existia uma banda consolidada. Muito talentosos, na verdade. É. Uma galera muito talentosa nova, né, eu acho isso impressionante. Eu vejo hoje em dia, assim, olhando com uma certa retrospectiva, e não só retrospectiva, porque eu vivo isso, porque a gente toca as coisas do Cazuza. Assim, você pensar que o cara, o Cazuza era um pouco mais velho, talvez quatro anos de diferença, assim, então ele devia ter uns, se o Fergé já tinha 23, ele devia ter uns 25, 26 anos, né? Pô, o cara canetar aquilo tudo que ele escrevia, com aquela profundidade, sendo um cara novo, entendeu? É muito, muito impressionante, assim. Eu fico muito impressionado hoje em dia. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cash. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista, para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code, ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.